A Coromina Deuá, aê, a Coromina Deuá, a Coromina Deuá Inhançã, a Coromina Deuá, oi a balé, oi a bagã, oi a topé Inhançã, oi a messã, oi a balé, oi a bagã Inhançã, oi a loia, oi a balé, oi a topé, oi a topé Oi a bagã, oi a bagã, oi a loia Inhançã, oi a messã, a Inhançã, oi a loia A Coromina Deuá, oi a Coromina Deuá, aê, a Coromina Deuá A Coromina Deuá, a Inhançã, oi a balé, oi a bagã, oi a topé Inhançã, oi a messã, oi a balé, oi a bagã Inhançã, oi a loia, oi a balé, oi a topé, oi a bagã Oi a bagã, oi a bagã, oi a bagã, oi a bagã É loia, a minhançã, oi a bagã Oi a bagã, oi a bagã, oi a bagã Oi a bagã, oi a bagã, oi a bagã Ihan, oi a bagã, oi a bagã Ihan, oi a bagã, oi a bagã Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Bem... Boa noite a todos. Boa noite. Os todos que estão aqui eu creio que me conhecem. Eu estou conhecendo todos, né? Tem ninguém aqui desconhecido. Então... de tudo, modo pé, Agradecimento a um foack-boa a todos que aqui estão Para louvar o orixá, louvar os sagrados essa noite tão importante para a Ialorixá Sônia, a Ialorixá dessa casa. Ela está pagando o duitá hoje comigo. Eu conheci a Ialorixá Sônia, a Bian, participei da feitura dela no Ilialaubequetuaxé. Eu era sobrinho de santo dela. Houve umas evidências da vida que não vem ao caso. A natureza não quis, não deu certo. E ela não quis sair da rama, sair do axé. Então, Ialorixá me escolheu para fazer essa cerimônia de uguicadela. Está hoje sendo apresentada ao público para vocês. Mas tudo foi sacralizado, tudo foi concluído quinta-feira. Não orou de olhar dentro desta casa. E foi tudo a dar o duzo de axé. Então, axé nunca se subtrai, axé nunca se divide, axé se soma. Axé se soma. O que ela aprendeu até hoje, até vir para o meu apau ovo, foi válido e será para ela na vida espiritual dela. E daqui por diante, em nome de Olodumari, em nome de Ifá, em nome de Oiá, em nome de Emanjá, ela está caminhando comigo, no meu axé. E que será de mais aprendizagem para ela e para todos da casa. Espero somar. É ouro! E fique bem claro, as normas da casa é de incumbência da Ialorixá. Sou avô de vocês, sou pai dela, não vim aqui mudar nada. Eu vim aqui para somar. Entendeu? Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Vamos fazer uma roda de pane para convidar a dona da casa, para convidar a Oiá, para dar prosseguimento às cerimônias dela. Axé pelo dia de hoje. Eu vim aqui, eu vim aqui. E aí Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?